Boa dia pra vocês Esse jogo aqui Psalmi Psalmi, não sei falar É o joguinho aí que eu vi que todo mundo tava fazendo Eu não vim fazer também né, tô meio atrasado mas Mas saí, vambora Eu só vi uma parte só Que era do começo, mas de resto Eu não vi mais nada, só pra mim Saber como que era o jogo só Que eu vi, aqui ó Eu vi esta parte Que gostoso, uma cabeça Comece Certo Eu só vi Isso aqui, parece que eu não faço ideia Olha essa ambientação aqui Abre Abre porta Abre porta Vou citar em tudo aqui Até eu achar Passa Ih, olha o jeito que meu bicho Ai Que isso Hum Olhar Que que é isso aqui, cara Olhos Certo Abre Abre porta Abre porta E aí galera Eu vejo muitos Psycho-jogos Muitos Muitos Psycho-jogos Mas isso aqui tá aberto O que isso aqui tá aberto Algum sinal Oh Oh Batendo na porta Estão acontecendo Deixa eu ficar pra cá Pra que parece que Tem um pouquinho mais de luz Rapaz, eu acho que o jogo tá Tá indo Tá indo chamando mesmo Pra essa porta aqui Calma aí Calma aí Rapaz Deixa eu abrir aqui Não dá pra abrir O que que é isso O que que é isso Eita Eu sou bravo mesmo Eu dei essa porta aqui Mano O que que é aquilo ali Parece o O Golabagala Lube Luba Golabalubidub Um controle Eita Mão feia Hum Oh Que interessante Eita Vídeo novo do Gabriel Montego Rapaz Calma aí Calma aí Menino Entra aí dentro não Pra que você tá querendo Entra aí dentro Rapaz O que que você quer Entra aí dentro Aí Olha aí Olha aí Olha aí Rapaz Para com isso Rapaz Bora daí Rapaz É que bonito Que lindo Eu ia passar Pra ver se eu Se eu não Ficava com medo Mas eu acho que o jogo Entrou na minha cabeça O jogo ele pensou A mais que eu Tá E é melhor você deixar o Licker Porque se não O Largo imenso Vai atrás de você Viu Melhor deixar o Licker Se você não conhece o Largo imenso Vai conhecer agora Tá Só isso mesmo Deixa o Licker Deixa eu espalhar Jato Tudo bem Um Eu quero que você não conhece o Licker imenso Que que é isso aí Largo imenso É você Largo imenso Meu Deus Calma aí Deixa eu ver o que essa porta aqui quer Porta, porta Abre porta Aí Tá Hum, lanterna Que legal Tá iluminado Parece aquele outro jogo lá Não sei se eu vou lembrar o nome Mas eu vou passar uma tela aí do jogo Como que ele é E aí galera Da shizap Rapaz, quem que é tu rapaz Largo imenso Você aqui Que isso Largo imenso Hum Largo imenso Calma aí Largo imenso Vai que medo de vir agora Viu Hum Hum Que isso aqui Gente Cadê o bicho Doido, doido Cadê tu Abre porta Ai Nossa Cadê minha lanterna Tá Esse foi o susto que eu mais tomei até agora Acabou Cara Para a música Eu vou ligar tudo Dá até um pouquinho mais de paz assim Sabe Ah Isso aqui Agora entendi Eu tenho que ligar todas Porque é isso aqui que tá mandando Calma aí Nossa senhora Nossa senhora Melei tudo aqui Ai meu Deus Meu teclado Pronto Já tá tudo Higienizado aqui Lá Deu uma lavada aqui Hum E agora Que que é pra eu fazer Abre porta Isso aqui é uma porta É uma porta Acho que são só três Que tem que coisar Deixa eu tirar essas Calma aí Como que eu desligo essa Não dá pra desligar Acho que na verdade São só esses daqui Esses três aqui Eu não sei Acho que é esses daqui Pronto Aê Calma 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 Tá tudo escuro Meu Deus Ah Cuca Peludo É o lag nesses Tá bom Porta Deixa eu abrir a porta Ah Dá pra espionar Nessa porta Rapaz É cabeça Cabeça Deixa eu limpar essa cabeça Deixa eu limpar essa cabeça Por favor cabeça Só um pouquinho cabeça Só um pouquinho cabeça Só um pouquinho cabeça Deixa eu limpar essa cabeça Mano Barulho Olha 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 que baita doida Ah Deixa eu sair Deixa eu sair daqui Só quero sair daqui Quero ir embora daqui Rapaz Hum Agora que eu vi O que é isso aqui Ai meu Deus Que linjo Deitado aí Rapaz Nossa Que isso É Eu tô preso É Estou preso aqui Barulho Nossa senhora Olha Credo Credo Ai se eu tivesse uma 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 webcam Aqui Cara Nossa Parecia até Aqueles Aqueles sustos Que o Bistakone Faz Ai meu coração Cara Ai meu coração Cara Deixa eu ir embora daqui Vai Que jogo de Líder Que diabo Cara Ai que desenho um linjo Ai eu não consigo me recompor Eu não consigo me recompor Aqui Cara Oh Roleira Chito Fred Fazbear Abre porta Hum Hum Uiço É o uiço Raposito Raposito Cuidado Raposito Ó Ó o blusão aí Raposito Cuidado aí Viu Hum Tá bom Tá bem sujo aqui Viu Acho que eu vou espirrar Calma aí Nossa Senhora Ai Agora eu peguei aqui Peguei aqui um pedacinho de papel Vambora Eu acho que isso aqui já tá na metade do jogo já Eu acho Não tenho certeza Essa caixa aqui Ah não sabia Vai ter uma cabeça aqui dentro Abre Esse jogo aqui é fazer eu virar pra trás Eu não vou virar pra trás Eu sei jogo Eu sei jogo Eu vou fazer isso aqui na verdade Ó Vou fazer isso aqui Eu não vou virar pra trás Eu não vou virar pra trás Eu não Eu não vou dar Esse 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 Essa felicidade pra vocês Ó Vai ter o jump scare aqui ó Fica vendo Pum Urso Fred Fazbear Você tá bem urso Meu filho Fica quieta aí Fica quieta aí Fica quieta aí Fica quieta aí Ó Chave Chave É da porta? Não Acho que é daqui ó Aí ó Vai ter uma cabeça aqui dentro Não É um urso Urso feio Fred Urso feio Ah Vermelho Que legal Que legal Tá vermelho Tá Tá iluminando aqui ó Tá iluminando pra cá Aqui ó X espaço é X espaço Tá tudo espaço Só agora que eu vi Hum Ah É o ritual satanic Tá Esse aqui aqui Esse aqui aqui Esse aqui eu não sei qual que é Não Acho que é aqui 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 Não Não sei Rapaz Rapaz o raposito deve ficar aqui ó Aí Um troca de lugar com o outro Aqui ó Não Tá faltando um urso aqui É o Fred? Não Tá faltando um urso Cadê o urso? Faltando só mais um só Eu não peguei aqui Que isso? Um Ah Faltando pato 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 Certo 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 Deixa eu colocar na ordem aqui já Que eu Eu já me esqueci Calma aí O pato acho que vai vir depois Ó a raposa acertei Aí que eu tenho que trocar aqui Tutututututu Aqui gente Pronto Pronto Agora o pato Cadê o pato? Preciso do pato agora Pato Não Coitado do pato Que que tá no lixo Cara Que que o pato tá no lixo Cara Tadinho do pato Coitadinho do pato Eita Começar o ritual Vou virar aqui Vai ter um bicho Fica vendo E agora O que é pra fazer Slasher Capitão pátria Aparece o pato Capitão pátria Ela mentiu Aí começa Começa essa bomba aí Tô esperando Vai começar Tá bom Se não vai começar Tá bom Ai 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 Nossa senhora Esse aqui Tá perto Fina Calma Ai Eu Tô Tô Arrepiado aqui Da cara Como que eu consigo Ficar arrepiado da cara Ai Braço Ai que bonito Cabeça Mano como é que eu Corpo Como é que eu consigo Ficar arrepiado da cara Tá A gente entende já Jogo O que é pra fazer Só isso né Sangue Vai Atrasado aí Na cabeça do urso Caminhão Gordo Sai daqui Pegamente Sai daqui Sai daqui Não Não Para Calma Calma aí Calma aí Com o meu rapaz Era Era pra eu ficar assustado Só que eu comecei a achar engraçado Cara Sai daqui E vai ficar Olha pra mim É Olha o que eu faço Aqui ó Tô Olha pra você Vai ficar Olha pra mim É Ó Hum Hum Nossa Nossa Hum 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 Legal Vai ficar olhando pra mim É isso Oi Eita Eita O jeito que anda Tá bom Vamos andar né Vamos andar junto né Sai rapaz O que que eu vou fazer com você O que que eu vou fazer com você O que que eu vou fazer com você Tá bom Eu não vou ficar olhando pra você muito Sai daqui Você tá travando eu Cara Sai da frente Sai daqui Vai Anda Tá travando eu Cara Sai da frente Cara Ai que raiva Você travou eu Você travou eu O que que eu vou fazer agora hein Tá bom Ele começou a vir Eu achei engraçado ele vir Ó Posso ir embora Tá trancado Né Achei que ser Hum Ah Nossa eu sou feio hein Eu sou feio hein Olha Eita bicho feio Eita mano é o feio da peste Ô mano é o feio da peste Hum Bom Eu tenho que reconstruir o espelho É isso Certo Isso aqui é um pedaço de vidro né Sei Hum Eita Meu Deus Morreu Acabou aí Ah acabou o jogo É só isso É só isso Tá bom então Flippin' back Now I'm servin' a Tesla Going back Shawty with me I stepped up GTA for the ops Ain't no Lester Shawty born to be my angel Yeah I'm blessed up Cookin' right up in the stool Gotta take the fin Yeah I'm walkin' out for ops Yeah they not my friends People treat me like I'm Sony Cause I got some bands What's up No that was hustin' Now I'm feelin' stupid